Música Sempre este momento é um momento especial na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará Quando o seu povo, a sua igreja se reúne para render graças, testemunhar de todas as suas maravilhas São milagres que Deus faz e que pela gratidão do nosso coração Ele continua fazendo Toda primeira e segunda-feira de cada mês, Assembleia de Deus se reúne para bem dizer ao Senhor E para fazer com que as pessoas possam dizer aquilo que Jesus fez na vida delas E é um prazer, é uma alegria, é um momento todo especial para aqueles que amam a Deus Para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que já se renderam aos pés do Senhor Jesus Então, é uma oportunidade ímpar em cada mês de podermos exaltar, adorar e render graças ao Senhor Música